Boa tarde, doutora Tatiana. Eu sou de Campo Grande do Piauí. Meu nome é Maria Jovina. Estou muito feliz de estar gravando esse áudio, para me enviar na comunidade e falar da melhora da minha visão. Estive uma melhora muito grande, muito boa. Quando recebi o meu envelope, que ia responder os exercícios, não via as letrinhas dos exercícios. Eu respondia com uma lanterninha, mas respondia com muito prazer e dedicação e fui respondendo. Tinha dificuldade para pregar o adesivinho do tabuleiro, não via. Era tudo com a lanterninha. Com três meses de prática de exercício, agora já estou fazendo sem a lanterninha. Até demorei fazer as minhas atividades, por conta da visão, que era ruim. Estava fazendo os outros exercícios, acompanhando nos termos de exercício, acompanhando as aulas e fazendo os exercícios para melhorar, para poder responder. Agora já estou respondendo sem a lanterninha. Já estou respondendo. Já chegou o foco no meu olho. Graças a Deus, já tem foco. Não assisti a televisão, não via a imagem. Era tudo borrado. Agora eu assisto minhas novelas que eu gosto. Isso é muito gratificante. O celular já estava ficando embaraçado. A letra estava já para não enviar as mensagens. Já estava com dificuldade. Aí foi quando eu ganhei o descanso do curso do aluno Olho de Águia. Muito maravilhoso. Maravilhoso descanso. Eu respondo minhas mensagens. Facilitou as letras. Eu vi as letras. Focar nas letras. Facilitou. Não cansa mais a minha visão. Eu posso olhar um tempinho ou mais no celular. Não cansa a minha vista. Muito bom essa tecnologia, desse descanso de celular maravilhoso. Suas criações e inovações são tudo muito boas. Muito boas, maravilhosas. E obrigado pela oportunidade da promoção Blackfly desde 2012, que eu era sua seguidora. Eu tinha muita vontade de fazer o curso e nunca deu certo por conta da condição financeira. Agora na promoção Blackfly, eu estou aqui. Estou aqui muito feliz. E a melhora da minha visão foi muito gratificante. Eu fiz uma prática de exercício. Com três meses de prática de exercício. Já estou vendo. Já estou vendo as coisas que eu amo, que é assistir televisão, as mensagens. A gente resolveu minhas coisas pelo celular, enviar para a comunidade, postar. Muito, muito bom, muito gratificante, prazeroso. Ter contato com vocês. Vocês respondam carinhosamente. Tenho carinho com as pessoas. as pessoas grandes, tão grandes, faz tão bem para o coração da gente. A gente, vocês respondem. Vocês da equipe, Tati, respondem. Tudo direitinho para a gente, com aquele carinho. Faz muito bem para o corpo, para a alma, para a mente, para tudo. É muito, muito bom interagir com vocês. Doutora Tati responde os exercícios. Responde as coisas que a gente envia na comunidade. Que a gente posta, responde com carinho. Um carinho imenso. É muito gratificante. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Estou gravando esse áudio para falar da melhora da minha visão. Que foi muito boa. E vou melhorar muito mais, acredito e crer. Quando eu terminar o curso. Não tem mais problema de catarata, nem de nada. De olho seco, nem de vista cansada. Quando terminar, estou recuperada de tudo. Porque agora eu já tive uma melhora muito gratificante. Agradeço muito pela onda do bem que vocês transmitem para o próximo. Isso é muito bom. Estou usando o colarzinho que ganhei. Muito obrigada pelo presente. E fica comigo o tempo todo. Aqui tem um valor sentimental. Um abraço apertado, doutora Tati. Já que não posso lhe abraçar pessoalmente. Abraço à distância. Abraço à distância. É um prazer enorme. Um abraço apertado. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.